Música Daqui é a palanquinha Então conta-me um bocado como é que foram estas horas Depois de ontem Como é que tem sido? Perdi tipo dois grandes amigos meus Que eu tinha como grandes irmãos E ela não acabou o jogo e Saiu e ela era A minha companheira na casa Só que conversava comigo Só que eu conseguia sentir A amizade verdadeira Então está a fazer falta Tá Por que tu achas que aquilo aconteceu? Não tenho argumentos em relação a isso Porque era a vida deles A Aníbal é um bocado teimoso O menino teimosinho Eu acho que aquilo aconteceu Porque é regrado a casa Eles conversavam muito pouco Discutiam mais do que conversar Essa situação dela Foi propriamente por culpa dela Mas nenhum de nós mesmo Pensou em expulsão Em alguns momentos até conversamos a respeito Em formas de piada e tudo mais Mas não se imaginou que Que aconteceria Do jeito que aconteceu E por isso deixou a casa em choque Fomos parceiro E eu fiquei muito desapontado Não queria que ela saísse assim do nada E saís pela porta da frente Porque foste menos votada Outra coisa é sair por desqualificação Mas eu acredito que era mesmo Um bocadinho de respeito um do outro A vida tinha de ter mais confiança E inclusive respeito A ambas partes Acredito que o incidente de ontem Não foi nada abonatório E é pá Mas pronto É a vida Cada um é responsável Pelos seus atos E é uma coisa Que como o Big disse Tinham que pagar E é pá Prontos Que sirva de lição Para todos nós que cá ficamos Na intenção De que um está a jogar com o outro Sendo assim Mas eu acho que Apesar de tudo Eles gostavam Afinal a vida é mesmo assim Algumas cenas Para darem certo Tem de haver algum sacrifício O que é que te está a doer mais? O que é que me está a doer mais? Sim Em relação a ontem A ontem? Uhum É pá A ingenuidade deles Porque acredito que eles podiam prevalecer Na casa há mais tempo E que é mais É pá É como diz o ditado As nossas escolhas determinam a nossa vida Eles fizeram a sua escolha Então determinaram a sua vida Então determinaram a sua vida Asleness